Todo dia eu to stawning Renovei meu clipe ontem To fazendo tanto money Money, money, money Todo dia eu to stawning Todo dia eu to stawning Caralho Caralho Ei U Ei, ei U, U Então se liga no meu papo que eu vou mandando Esse cara aqui vai sair queimado Tu tá querendo queimar os mano? Só que você que vai começar Você vai tomar uma esculagem Tá dando risada do quem? Tá doidinho pra sair andando moleque Daqui moleque você vai perder Com certeza cê tá rindo mas cê sabe que Agora eu vou chegar te matando Esse é o MC Popó que chama mais atenção Fumando do que rimando Cê não faz o verso de verdade Agora a cena é MC Você é o Hero, Operação Big Hero Mas no seu caso Operação Little MC Não te explicaram um bagulho Jota você já não entende É, faço o verso fumando cigarro Queimando os trouxa que vem pela mente É, entende aqui de proviso Você é o Hero então vou falar É, mas um idiota cadê meu cigarro pra me te queimar Tô se ligando no meu papo moleque Tá falando de cigarro ainda Não preciso te queimar com cigarro porque eu te queimo com o rap Você é um MC lixo Ei, ou, se ligado no meu papo Tá ligado, ei, tô nervoso é minha segunda batalha Então vai com calma aí moleque Tá ligado Tipo assim, tipo assim Sabe que eu vou chegando mas não te atropelo até de carro Por isso sabe que fazer freestyle é meu trabalho Cuzão, apagar cigarro é muito fácil Mas apagar meu brilho vai ser difícil pra caralho Cê não faz rima, você tá ligado Falou de cigarro agora na disciplina Eu posso ser até o popó, você é o seu cigarro Eu jogo no chão e ainda piso em cima Nossa, nossa, ele piso em cima do cigarro Ah, pezinho de playboy Ai, pisou no cigarro Ai, tá queimado Ah, 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 ah Cala essa boca, você não entende Aqui é improviso e de raiz seu cuzão É, pega essas orelhas Sai voando, ô Maurício Amari Dungu Tá falando de Amari, mas se ligando o papo Tá ligado que você estiver saibando daqui Por que eu vou te dar um pau Ou você vai levar um soco e vai sair daqui É, mas você vai matar uma merda, eu sei Caralho, caralho, caralho tá nervoso Esse que é o papo Cê não é prefeito, você não é profundo Sabe, Jota faz um freestyle aqui que cabe Ahn, minhas rima aqui tá uma merda Parabéns cuzão, ainda bem que você sabe Vai tomar no cu cê rimando, ele é inteligente Agora cê tá ligado, mano, que o Jota foi chegando Rimando agora, tipo, entrando na sua mente Nossa, você viu o que ele faz com o dedo? Nossa, ele enrola, enrola, enrola Vou te explicar o bagulho, tomei sua lata Enrola, enrola Vai me tirar no cuzão É, pode ir de quebrada Só merece picão Só merece picão Quatro Quatro rimas Três rimas do novo trio, Jota Três vezes, dois vezes, quatro é o próximo Três rimas, ele falou errado, três rimas É na segunda, no set de round Que é quatro Continua, votação, caralho, votação E aí, barulhos, barulhos pro Hero Barulhos, barulhos Para JP Barulhos, barulhos Barulhos pro Popó Barulhos pro Hero Barulhos pro Hero Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP. Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, RIP, RIP. O cara traz loucura, mas ele nunca rima, cê sabe mano JP, vai chegar na disciplina, Não é cortar na linha, sabe, tô na moral, porque é linha chilena, acabo com seu Vidal. É linha chilena, então vou falar, geração saúde, eu sou cortante, trouxa, vou te cortar. Bagulho é fato, não entende aqui, bagulho é mão e será o passado. Cê é maldade, mas cê sabe que o J faz o verso, muito mais pesado, sabe, tô mais perverso. Cê vai cortar, eu te mato aqui com esse neurônio, quem deixou esse maluco fugir do manicômio. Eu fugi do manicômio, eu vou falar, ele fugiu do hospício, o portão aberto e resolveu, foi a pular. Tá mentirando, seu cuzão. Eu não saí do hospício não, ô fudido. Caso cê não saiba, na batalha sou hospedeiro maldito, mas não tem bariátrica, porque minha loucura é tão forte que eu sou meu próprio psiquiatra. O que que cê tá falando, cê sabe que a rima não trava, J faz o verso pesado que nunca grava, mas essa é a resposta, ele fala já basta, pra você eu falo já bosta. Tá bosta, bosta, cala sua roupa, sua rima é bosta. Tá mentirando, seu cuzão, você é mais ruim do que o próprio sapão. E aí, cala sua roupa. E aí, cala sua roupa. Avançado, né? Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do JP! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas de Popó! Claramente JP!